Seja bem-vindo, torcedor do Band Sports ao Autódromo Internacional de Curitiba, de onde nós vamos acompanhando a partir de agora a sétima e penúltima etapa da Sprint Race Brasil, os pilotos já partindo em movimentação de volta de apresentação, a Pulli Position, é do Enzo Bortoletto com o carro número 85, ali está ele, tem ao lado dele na primeira fila, o Luiz Santos, na segunda fila o Luca Milano e o Gustavo Quirilla, depois Pietro Rimbano, Felipe Lobo, Juninho Berlanda, Cal Machado, que é o Pulli da categoria GP, Caído Viana, Lucas Pérez, Felipe Rabelo, Fábio Brecailo, Eduardo Serrato, Cláudio Buschmann e Vinícius Margiota, os pilotos que partem para esta primeira prova da sétima etapa, e a etapa que vai apontar o campeão da Final Cup, um dos mini torneios da Sprint Race Brasil, você vai de carona. Essa reta de largada com o Caíto Viana, está a bandeira verde, espalha o pelotão na reta de largada do Autódromo de Curitiba, o Luiz Santos partindo para cima do Enzo Bortoletto, você tomando carona agora com o Cal Machado, veja como vai passando ali pela esquerda, o Caíto Viana, a frente dos dois, o carro verde e amarelo do Pietro Rimbano, veja aí, por fora o Luiz Santos, por dentro o Enzo Bortoletto, Luiz Santos para ser o primeiro colocado, vem terceiro, o Felipe Lobo, faz também uma boa largada o Felipe Lobo, ele que foi o sexto no grid, Lucas Pérez, fazendo a temporada de estreia dele no automobilismo, vai dando carona para você, pelo S de baixa, é a primeira volta nesta primeira prova da Sprint Race Brasil em Curitiba, Luiz Santos é o primeiro, Enzo Bortoletto é o segundo, terceiro é Felipe Lobo, na quarta posição, temos ali o Gustavo Quirila, o carro preto, vermelho e branco recebendo pressão do Pietro Rimbano. Mais uma vez você vai de carona com o Cal Machado ali à frente dele, o carro laranja número 8 do Fábio Brecailo, eles vão deixando para trás o Claudio Buschmann, que vai fazendo a estreia dele na Sprint Race Brasil, veja ali, por fora o Felipe Lobo, já deixou para trás o Enzo Bortoletto, vai tentando a primeira posição em cima do Luiz Santos, mas perdeu, perdeu, retomada, na saída do Pinheirinho, o Bortoletto recupera a segunda posição, eles vão descendo lado a lado para o S de alta do Autódromo de Curitiba, Bortoletto recupera a segunda posição, Felipe Lobo vem em terceiro, o Rimbano já é quarto, o Quirila é o quinto colocado, quem é que vem na sexta posição? Vai aparecendo ali o carro azul e branco número 79, do Caíto Viana, à frente do Juninho Berlanda. Olha o Eduardo Serrato ali recebendo pressão do Fábio Precailo, é briga que vale o primeiro lugar na categoria GP, o Brecailo passou por fora, na curva da vitória, eles vêm para o complemento, da primeira volta de corrida, corrida decisiva para o campeonato, o campeonato liderado por Felipe Lobo e Billy Zonda na categoria Pro, liderado pelo Carl Machado na categoria GP, veja ali o Lobo, carro número 27, de novo emparelhado com o Bortoletto, agora o Bortoletto toma o S de baixa na segunda posição, o Pietro Rimbano acompanhando de camarote a essa disputa, o Precailo já tem a liderança na categoria GP, o jeito do pelotão da GP, carro amarelo do Luiz Santos, carro prateado do Enzo Bortoletto, carro azul e vermelho do Felipe Lobo e o Gustavo Quirila partindo para cima do Pietro Rimbano, briga que vale o quarto lugar na pista de Curitiba, recolheu o Quirila, Juninho Perlanda, sétimo colocado, já vai se aproximando, aí está o Brecailo, líder da GP, depois o Carl Machado, Eduardo Serrato, eles são os três primeiros colocados da categoria GP, e o Frita Pneus ali na aproximação para o Pinheirinho, o Luiz Santos do carro número 4, vem recebendo a sede do Enzo Bortoletto, Luiz Santos vivendo a expectativa de vencer pela primeira vez na Sprint Race Brasil, você viu com o carro amarelo, o segundo pelotão, o Lucas Pérez, e aí a imagem da rapaziada da Drone Eyes, uma imagem bonita, diferente para você na tela do Band Sports, os quatro primeiros colocados já vão abrindo um pouco em relação a esse pelotão aí, tem o Gustavo Quirila à frente, olha como mergulha o Juninho Berlanda, para cima do Caíto Viana, fecha a porta para ele Caíto Viana, mantém a sexta posição, Juninho Berlanda é o sétimo, já vem com ação de novo para cima do Viana, e o Caíto Viana vai ter de cumprir punição, vai ter punição para cumprir o Caíto Viana, por queima de lagada, aí você vê Lucas Pérez, carro número 78, atacando a posição do Eduardo Serrato, eles brigam pela segunda posição, na categoria GP, o líder é o Carl Machado, veja aí, Quirila, Viana, Berlanda, o Berlanda vai dando carona para você, e nessa imagem fica muito clara a posição central que o piloto ocupa no cockpit do carro da Sprint Race Brasil, uma distribuição de peso fantástica, esse carro, distribuição de peso que vem aliada ao excelente vácuo, o efeito de vácuo que os pilotos conseguem para as manobras de ultrapassagem, é destacado de uma maneira toda especial na Sprint Race Brasil, você vai de carona com o Pietro Rimbano, já conheceu a vitória, já conheceu o degrau mais alto do pódio, o Pietro Rimbano que venceu uma das provas da etapa de Cascavel, e vem tentando mergulho para cima do Lobo, olha só, mas a traseira foi embora, atacou demais o Pietro Rimbano, fica atravessado ali na curva do Pinheirinho, vai tratando de voltar à pista, passa por ele o Carl Machado, que é o líder da categoria GP, vai voltando lento, lento o Pietro Rimbano, mergulhou bonito o Pietro Rimbano, a traseira acabou ganhando vida própria, e ele rodou na curva do Pinheirinho, veja ali Caíto Viana, vai tomando o caminho dos boxes, vai pagar um drive-thru, uma passagem por dentro da área de boxes, respeitando o limite de 60 km por hora, por queima de largada.